Bom, pessoal, a gente começa agora a falar sobre a eletroforese de hemoglobina. Então, a gente já discutiu a técnica de eletroforese. A gente já falou da eletroforese de proteínas céricas, que é o proteinograma. Falamos da eletroforese de lipoproteínas. E hoje, o nosso foco dessa aula vai ser a eletroforese de hemoglobina, separando os tipos de hemoglobina que a gente tem no organismo. Então, a eletroforese de hemoglobina é um exame que é realizado para medir, para identificar os diferentes tipos de hemoglobina que podem ser encontrados no sangue. Ao contrário do que a gente imagina, embora a gente saiba a função da hemoglobina, que é uma proteína que está presente ali nos eritrócitos, nos glóbulos vermelhos, que é responsável por transportar o oxigênio, a gente não tem um só tipo de hemoglobina. A gente tem alguns tipos circulantes no nosso organismo. E essas frações é que são diagnosticadas, são identificadas no exame de eletroforese de hemoglobina. Então, algumas pessoas possuem mutações genéticas que podem acabar levando a uma produção de hemoglobinas anormais, que podem causar uma série de doenças associadas, como anemia falciforme, como as talassemias, como tipos de hemoglobina que são identificadas em outras desordens hematológicas. Então, a eletroforese de hemoglobina vai ser um exame que vai identificar, ou pelo menos auxiliar no diagnóstico, dessas desordens de hemoglobina. Seja em relação à quantidade, seja em relação a alterações do tipo de hemoglobina presente, hemoglobinas anormais, hemoglobinas instáveis. Então, a eletroforese vai ajudar no diagnóstico dessas situações. Não é um exame de rotina. Não se faz eletroforese de hemoglobina como quem faz um hemograma. Quando que esse tipo de exame vai ser solicitado? Sempre que se há a suspeita de algum tipo de hemoglobinopatia. O que é isso? Alguma alteração, seja na forma dessa hemoglobina estrutural, ou no tipo de hemoglobina que está presente no sangue desse paciente. Então, se há alguma suspeita no quadro clínico desse paciente, um dos exames que pode ser solicitado é a eletroforese de hemoglobina. Mas não é o tipo de exame que você sai pedindo como você pede um hemograma, como você pede, por exemplo, uma glicemia. Não tem essa frequência de realização como esses exames de rotina mais comuns têm. As hemoglobinas são proteínas extremamente complexas que são formadas por grupos diferentes. Deixa eu pegar o marcador aqui para mostrar melhor. Elas são formadas pelas globinas e pelos grupos M, ou, em alguns casos, chamados de M. Os grupos M são formados pela porfirina e pelo ferro. As globinas são cadeias que podem ser do tipo alfa, beta, delta e gama. A principal hemoglobina que a gente tem no organismo é essa aqui, chamada de hemoglobina A1. Ou somente a hemoglobina A. No caso da hemoglobina mais comum, ela é formada por duas cadeias de globina do tipo alfa, aqui e aqui, e duas cadeias do tipo beta, aqui e aqui. Aqui a gente tem um esquema. Cadeia alfa, cadeia alfa. Cadeia beta, cadeia beta. Então, é um cruzamento dessas quatro cadeias. Aqui, o grupo M, o ferro. Então, é a estrutura da hemoglobina presente no nosso organismo. Outras duas hemoglobinas são mais comuns também. Que é a hemoglobina chamada de A2, formada por alfa, alfa, delta e delta. E a hemoglobina fetal, que nos adultos, isso aqui é um indivíduo adulto, é encontrada ali em pequena concentração, às vezes até mesmo ausente. alfa, alfa, gama e gama, ok? Então, essas globinas, essas cadeias da hemoglobina, elas têm uma estrutura diferenciada e é isso que diferencia o tipo de hemoglobina que está presente ali. Então, essa concentração aqui, inclusive com esses valores de referência, é o que a gente espera no indivíduo adulto normal. Então, A1 como sendo a principal, A2 ali com resquício e a fetal quase ausente ali no indivíduo adulto. E aqui os diferentes arranjos que a gente vai ter das cadeias diferenciadas de hemoglobina. E só a título de curiosidade, para que a gente perceba o quanto a hemoglobina é uma proteína grande, o peso molecular das hemoglobinas humanas é de cerca de 64.500 daltons. Com pequenas variações ali entre os tipos. Todas as hemoglobinas, desde a fase embrionária até a fetal e o pós-nascimento, elas têm nada mais, nada menos do que 574 aminoácidos. Então, lembra lá quando a gente falou a respeito da formação da proteína, isso lá em citologia genética, que a gente viu que para codificar cada aminoácido, a gente tem ali uma sequência de trincas do RNA que é decodificada e traduzida no aminoácido no final das contas para formar uma proteína. Então, são 574 códigos daquele ali que são lidos, né? 574 sequências de trincas para poder gerar uma hemoglobina. Por que eu estou trazendo esse dado para vocês? Ah, é um número importante eu lembrar que tem 574 aminoácidos? Não, não é. Mas é para a gente ter uma ideia de quanto ela é grande e o quanto uma falha nesse processo, às vezes a falha ali numa sequência, pode mudar completamente o tipo de hemoglobina que a gente está falando, que inclusive é assunto ainda da aula de hoje, né? As alterações em que essas hemoglobinas podem sofrer, como que a gente identifica numa eletroforese de hemoglobinas, tá? E quais as consequências, né? Dessa troca de informações ali. Codificar o aminoácido diferente, né? Ter um tipo de hemoglobina diferente em que isso implica na saúde do indivíduo. Às vezes você pode ter pessoas que são portadoras de algum tipo de hemoglobinopatia e que não apresentam sintomas. Apresentam a forma mais branda, né? Da doença. Outras vão apresentar sinais clínicos e laboratoriais severos, né? Tendo ali que passar por muitos processos de tratamento, né? Pro resto da vida. Porque a condição é muito grave, né? Então, a gente vai entender por que essas alterações acontecem, né? Mas pelo tamanho aqui, pela quantidade de aminoácidos, já dá pra gente ter uma ideia da importância, né? Na hora de formar a hemoglobina correta. Na hora de traduzir a proteína de forma correta. Porque o meu gene do DNA precisa ser correto, ok? Os genes das globinas do tipo alfa, eles estão presentes no cromossomo 16 e das globinas do tipo beta, eles estão presentes no cromossomo 11. Então, só elucidando tudo isso que a gente falou, né? Da importância de eu ter o gene correto pra codificar a minha sequência de RNA de forma correta, pra que eu traduza isso numa proteína de forma correta também. Então, como eu disse, né? O cromossomo 16, ele cede as cadeias alfa da hemoglobina, que tá presente aqui, ó. Tanto na hemoglobina A, né? O A1, como na hemoglobina A2, como na hemoglobina fetal. Então, ó, as cadeias alfa, elas se mantêm. Já o cromossomo 11 é que é responsável por produzir, digamos assim, a porção variante, tá? As beta, as delta, as gama, né? Então, fica a critério de produção. E só assim, a título de curiosidade, né? O cromossomo 11, né? Que é onde esse gene produz, né? Enquanto globinas beta, cerca de 96% a 98%, né? Justamente porque essa hemoglobina aqui vai ser a principal. Na delta, fica ali em torno de 2 a 4%, né? Delta essa que vai ser responsável por formar a hemoglobina A2. E a fetal ficando ali em torno de 0 a 1%, né? E isso no indivíduo adulto. Obviamente, a hemoglobina fetal, nos recém-nascidos, né? Ela tem uma concentração maior. Então, aqui no indivíduo adulto, a gente segue essa regra. A1, como sendo a principal. A2, como tendo uma pequena concentração. E a fetal, como um resquício ali, né? E quase, praticamente ausente no indivíduo adulto. Aqui a gente vai falar um pouquinho a respeito, né? Dessas hemoglobinas principais. Eu vou começar falando da fetal, só pra gente ter uma ideia de variação, né? Entre elas. A hemoglobina fetal, no indivíduo, nos primeiros dias de vida, na primeira semana de vida, ela pode representar até cerca de 84%. De 8 a 60 dias, então. Até os 2 meses, ela já cai ali pra 77%. 2 a 4 meses, já vai pra 40%. 4 a 6 meses de vida, 7%. Olha a queda nesse intervalo de tempo aqui. De 7 meses ao primeiro ano de vida, 3,5%. De 12 a 18 meses, até 2,8%. E num adulto, que foi aquele valor que a gente viu anteriormente, ela ou não tá presente, ou ela pode chegar ali a 2%. Isso considerando um indivíduo, né? Normal. Ok? A hemoglobina fetal, ela é fisicamente menos estável do que as outras hemoglobinas, tá? E uma elevação de hemoglobina fetal acima de 1%, né? Com pessoas adultas. Não precisa nem considerar ali o adulto, o adulto, né? Pode ser acima dos 6 meses, tá? De vida. Já é um sinal ali de alerta, tá? Embora que com 6 meses chegue até 7%, mas acima dos 6 meses, esse valor já começa a cair, né? Já começa a decair. Então, a gente vai avaliando essa criança, caso já exista a suspeita do médico, né? De algum tipo de desordem hematológica, já vai começando a rastrear essa criança desde cedo, pra que se tenha um diagnóstico o mais rápido possível. Claro que quando você tem uma alteração desse tipo de hemoglobina, principalmente, logo nos primeiros meses de vida, provavelmente você já tem algumas manifestações clínicas na criança, né? No bebê. Só que é a grande questão. Como identificar? Como que eu vou saber? Quais são os sintomas, né? De uma hemoglobina mais alta, mais elevada, de uma desordem ali na quantidade de hemoglobinas? Aí fica a critério do adulto. Observar alterações, né? Os exames de sangue vão nos dizer algumas coisas também, isso é importante. Claro que no hemograma a gente não dose hemoglobina fetal, tá? Isso aqui é só mesmo em exames específicos, tá bem? Mas, caso mostre algum tipo de sintoma, o adulto tem que ficar muito alerta, né? Principalmente porque a gente tá falando ainda de crianças muito pequenas, tá? Mas no indivíduo adulto, normalmente ela vai ficar ali em torno de 1%. A hemoglobina A1, né? Igual ao superior a 95%, normalmente ela fica ali em torno de 97%, 98%. Ela é a molécula mais representativa, né? E é a que tem mais capacidade pra realizar as funções básicas de hemoglobina, né? Que são as trocas gasosas, participação ali na manutenção do equilíbrio ácido básico. A gente já falou sobre isso quando a gente falou sobre gasometria, né? Do papel do sangue ali no sistema tampão do organismo, tá? E então, por ela ser, digamos assim, mais evoluída, né? Quimicamente em relação às outras, ela consegue executar melhor esse papel. E por isso ela precisa estar em maior quantidade. Aí vamos pensar. Se o indivíduo começa a ter uma baixa concentração desse tipo de hemoglobina, já que ela é a mais capacitada, óbvio que alguma desordem vai acontecer, né? E aí a gente precisa ver o quão alterada ela está. Qual a quantidade que isso está alterado, ok? E aqui a gente tem a hemoglobina A2, representando ali cerca de 1,5% a 3,5% das hemoglobinas do tipo, né? Do total de hemoglobinas ali do adulto. Ela é considerada como a hemoglobina mais estável, né? Sob o ponto de vista de estrutura molecular, tá? E ela tem uma importância na identificação de um tipo de talassemia, que é a talassemia beta menor, tá? Que a gente vai discutir daqui a pouquinho do que se trata. Mas é um tipo de hemoglobinopatia, tá? Então, ela é essencial na diferenciação desse diagnóstico dos portadores de talassemia. Aqui a gente vai ter algumas hemoglobinas, né? Ou algumas combinações de hemoglobinas modificadas. Como, por exemplo, a hemoglobina S. A hemoglobina S, ela traz pra gente uma condição ou de anemia falciforme ou de traço falciforme. Como assim? Como ela pode ser uma coisa ou pode ser outra? Se um indivíduo só tem hemoglobina S, e aí por isso a gente chama de SS, tá? Esse indivíduo é portador da anemia falciforme, né? Que é quando a gente tem aquela hemácia em forma de foice. A hemácia sofre lá aquela curvatura, né? Em formato de meia lua por conta de uma alteração na estrutura beta, né? Da globina. Quem é a S? Tem as duas hemoglobinas. Tem a hemoglobina A e também tem a S. Então, esse indivíduo é portador do traço falciforme. Ela tem o gene responsável pela anemia, mas não apresenta os sintomas na grande maioria dos casos, né? Tem gente que passa a vida inteira convivendo com o traço falciforme e não faz ideia de que tenha traço falciforme. Porque não manifesta os sintomas. Diferente de quem tem a anemia. Tá? Mais pra frente a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Mas o S, né? Vem do inglês, na verdade, eles chamam de sickle cell, tá? Quem é portador da hemoglobina S em homozygose, né? Ou seja, SS, é portador da anemia falciforme. Quem tem AS tem o traço falciforme. Tudo bem? A presença de hemoglobina C, né? É chamada de doença da hemoglobina C, né? Tem o mesmo nome da hemoglobina. E aí podem ser observados cristais dessa hemoglobina no esfregaço sanguíneo, tá? Principalmente quando o paciente tiver hemoglobina C também em homozygose. Ou seja, C, C. Nesse caso, a pessoa tem uma anemia hemolítica, né? E aí com grau variável. Presença de hemoglobina de Barthes, né? É uma hemoglobina com uma condição grave, né? Conhecida como hidropsia fetal, tá? Que pode ali resultar no óbito do feto e aborto, né? Então, é muito difícil você ter um indivíduo com essa condição com uma expectativa de vida muito grande por conta das alterações que se tem, né? Em nível de hemoglobina, tá? Presença de hemoglobina H, né? Que é um indicativo da doença de hemoglobina H caracterizada pela precipitação dessa hemoglobina e hemólise extravascular, ok? Então, aqui a gente falou sobre alguns dos tipos. Só tem essas. Não, a gente tem hemoglobina D, hemoglobina E, né? Vários outros tipos de hemoglobinas instáveis. Essas aqui são algumas delas. E essas hemoglobinas são resultantes em modificações das cadeias, tá? Das globinas. Então, a gente tem, enquanto hemoglobinopatias, né? Sendo as principais que a gente encontra por aqui, a anemia falciforme... Desculpa. Vou puxar. Acabei. Puxando todo torto, né? Mas vamos lá. Temos a anemia falciforme e as talassemias, tá? As duas são hemoglobinopatias? Sim. Porque vão mexer com a questão da hemoglobina em si, né? Na anemia falciforme, o que eu tenho é uma mutação na cadeia beta da hemoglobina. E aí, a hemoglobina formada é chamada de hemoglobina S. Ou seja, ela tem duas cadeias alfa e ela tem duas cadeias beta do tipo S. Porque existe uma modificação específica em uma sequência de genes que codifica o aminoácido errado e isso faz com que mude completamente o tipo de hemoglobina que está sendo formado ali. As talassemias são mutações que podem acontecer nas cadeias alfa ou beta. É por isso que eu tenho alfa-talassemia e beta-talassemia, tá? Então, obviamente, as talassemias do tipo alfa ocorrem por mutações nas cadeias alfa. Talassemias do tipo beta ocorrem por mutações nas cadeias beta, tá? Não há hemoglobina estruturalmente anormal, tá? Então, eu não tenho mudança na forma da hemoglobina, como é o caso que a gente observa na anemia falciforme. Mas há uma diminuição na produção de hemoglobina. Então, forma, configuração, tipo diferente, né? De estrutura, eu não encontro. Mas vou encontrar consequências dessa mutação. Tudo bem? Como a gente estava falando a respeito da anemia falciforme, a gente ainda vai falar um pouquinho mais sobre ela lá pra frente. A gente até já comentou brevemente sobre a anemia falciforme em genética, né? Quando a gente fez alguns cruzamentos de indivíduo portador do traço, indivíduo com anemia falciforme, indivíduo normal e tudo mais, né? A anemia falciforme, ela pode ser elucidada pela eletroforese de hemoglobina. Hoje, a gente tem um exame que consegue detectar... Não hoje, né? Já de uns tempos pra cá, né? A gente tem um exame que consegue detectar anemia falciforme no lauceto, que é o teste do pezinho, tá? Um dos exames que podem ser diagnosticados logo nas primeiras semanas de vida ali é a anemia falciforme via teste do pezinho, tá? Mas se o indivíduo não fez o teste do pezinho, ou enfim, não lembra o resultado, não sabe o resultado e, enquanto adulto, quer saber se é portador de anemia falciforme, de traço falciforme, como que faz? Pode-se fazer ali a eletroforese de hemoglobina. Inclusive, tem muitas pessoas que às vezes recorrem, né, enquanto adulto, já que o teste do pezinho é relativamente recente na população, né? E, assim, não era de tão fácil acesso logo no início, né? Então, muitas pessoas não passaram pelo teste do pezinho. Muitas pessoas hoje, quando planejam ter filhos, elas fazem um mapeamento, né? Fazem um rastreio do que elas podem portar, do que elas podem ter. Porque, por exemplo, a gente falou ainda há pouco que quem tem traço falciforme, muitas vezes, é assintomático, né? Na verdade, na grande maioria das vezes, vai ser assintomático. Ou seja, ele não manifesta desordem nenhuma no organismo, né? Ou manifesta desordens que, às vezes, vão passar ali como se fosse uma anemia, ou como se fosse um outro quadro clínico qualquer. Essas pessoas, por não apresentarem sintomas, dificilmente vão ser diagnosticadas se não recorrerem a um exame específico, né? Não vão suspeitar, será que eu posso ter traço falciforme? Não. Então, eles vão passar ali a vida inteira portando aquela característica que não o afeta diretamente. Mas o grande problema está no seguinte. Vamos ver essa situação aqui, ó. Pai portador de traço falciforme. E aí, a gente chama de indivíduo AS. Mãe portadora de traço falciforme. Indivíduo AS. Por que AS, né? Hemoglobina normal, hemoglobina modificada. Quando o pai e a mãe, ambos têm traço falciforme, olha o que pode acontecer com esse cruzamento aqui. O A do pai pode se juntar com o A da mãe, ou seja, criança normal. O A do pai pode se juntar com o S da mãe, criança portadora de traço falciforme. O S do pai pode se juntar com o A da mãe, criança portadora de traço falciforme. Agora, olha essa situação aqui. O S da mãe pode se juntar com o S do pai, criança portadora da anemia falciforme, que é a forma mais grave. Então, se os pais, ambos, forem portadores de traço falciforme, existem 25% de chances de o filho ser portador da anemia falciforme. E aí, é o quadro mais grave da doença. Então, obviamente, ninguém em sã consciência deseja que o seu filho nasça portando algum tipo de doença, principalmente doenças graves. Então, existem muitas pessoas que hoje recorrem a esse tipo de análise, de diagnóstico, para saber se existe chance disso acontecer. Ah, mas aí, como que faz para descobrir se a criança vai ser portadora ou não? Vai fazer o exame pezinho depois que a criança nasceu. Porque aí você já tem a ideia de que pode acontecer, então você faz o rastreio de uma forma muito mais incisiva. O tratamento já começa desde cedo, enfim. Todas as medidas cabíveis são tomadas. Mas aí, é mais por uma questão de conhecimento mesmo do casal, saber a probabilidade. Lembrando que a gente fala em probabilidades, gente. Não é certeza, são 25% de chances, tá? Ah, pai com anemia falciforme, mãe com anemia falciforme. Aí não tem como, né? Todos os filhos serão portadores. Ah, pai normal, mãe normal, os dois têm... Não têm os genes falciformes. Tem como a criança nascer com anemia falciforme? Não, não tem, tá? Então, assim, são situações que a genética explica pra gente. Que a gente já discutiu isso, inclusive, na disciplina de genética. Mas que a eletroforese é a forma de diagnóstico nessa situação aqui, tá, gente? Então, a gente tá falando de hemoglobinopatia. E aí, eu tô trazendo pra vocês o caso da anemia falciforme. E o que que acontece na anemia falciforme é exatamente isso aqui, né? A gente falou lá que a hemoglobina é formada por uma quantidade bem grande de aminoácidos. E que por ela ter uma quantidade de aminoácidos muito grande, eu tenho que ter ali uma segurança muito grande na hora de formar o meu DNA, né? De duplicar o meu DNA. O meu DNA não pode ter alterações. Na hora de eu transcrever a minha molécula de RNA, na hora de eu traduzir a minha molécula de RNA. O que acontece na anemia falciforme é isso aqui, ó. Isso aqui é uma pessoa normal. Lá no DNA dessa pessoa normal, existe uma sequência que é C, T, T. Pela regra de pareamento, a gente aprendeu que se a sequência é C, T, T, na hora de formar o meu RNA vai ser G, A, A, né? G se ligando com C, T se ligando com A. E aí, esse códon aqui do meu RNA mensageiro, G, A, A, traduz um aminoácido que é a glutamina. Em quem é portador da anemia falciforme, uma base do DNA é alterada. Então aqui eu tinha um T, aqui ela é substituída por um A. Olha o que uma base faz. O G traduziu para o C, perdão, o C foi transcrito em G. O A foi transcrito em U. O T foi transcrito em A. Então a sequência normal que seria G, A, A, agora passa a ser G, U, A. E esse códon não traduz mais a glutamina, traduz a valina. Então a minha hemoglobina mutante, ela é resultado de alteração de um aminoácido. Um aminoácido faz essa hemácia discoide virar falciforme. E aí o que essa condição falciforme causa? Essa hemoglobina consegue transportar oxigênio direito? Não. Essa hemoglobina consegue... Essa hemoglobina... Essa hemácia consegue circular direito na corrente sanguínea? Também não. Então vai chegar um momento onde essa hemácia, com essa configuração, vai promover alterações seríssimas na corrente sanguínea do portador. Bom, gente, antes de eu continuar só uma correção, eu falei glutamina, né? Mas a substituição que acontece aqui é do ácido glutâmico pela valina, tá? Então só uma correção ali do nome, da nomenclatura. Então, no que vai acontecer na anemia falciforme, na desordem que vai gerar a hemácia falciforme, é uma substituição do ácido glutâmico pela valina, né? Que caracteriza a hemácia em forma de foice. E aqui, vocês estão vendo o que acontece quando a gente tem as hemácias falciformes. Aqui vocês estão vendo as hemácias circulantes, né? Num vaso sanguíneo normal. Olha o que acontece numa situação onde eu tenho a modificação, né? Da estrutura da minha hemácia. Vou colocar aqui de outra cor para vocês enxergarem melhor. Olha aqui. Eu vou causar uma oclusão desse vaso sanguíneo, né? Então, o sangue não é transportado de forma adequada, não é oxigenado de forma adequada. As pessoas portadoras de anemia falciforme sentem muitas dores, né? Algumas intervenções, em muitos casos, precisam ser feitas. Então, assim, é de uma seriedade muito grande. E o que vai acontecer, né? A causa é genética. É uma mudança genética que acontece ali nessas situações e gera a hemácia com forma de foice. É comum também, né? Aparecer a presença da hemoglobina S associada a outras situações de hemoglobinopatias, tá? Como associações entre hemoglobina S e talassemia beta, né? Doenças falciformes como S, C, S e D, né? Presenças dessas hemoglobinas alteradas, né? E o próprio traço falciforme, que foi o que a gente já comentou. Aqui a gente tem um esquema representativo pra tentar elucidar como que essas hemoglobinas se comportam, né? Na distribuição. Se a gente conseguisse encaixotar as cadeias de globina alfa e não alfa, né? Pode ser beta, pode ser gamma, pode ser delta. A gente teria esses modelos aqui, né? Um equilíbrio. Em relação às alfa, ó. E aqui, em relação à gama, que é a fetal, bem pouco. A delta, né? Que é a 2, de 2 a 4. E a beta, que seria a globina principal ali como formadora das hemoglobina A, tá? Hemoglobina A ou A1, como vocês prefiram chamar. Então, isso aqui seria a distribuição no indivíduo normal. Ele teria todo esse lado aqui, povoado ali pelas cadeias alfa. Todo o outro lado... Deixa eu mudar a cor aqui pra ficar melhor. Todo o outro lado aqui com a parte variante, né? Uma pequena porção de gama, uma porção um pouquinho maior de delta, né? E as beta ali ocupando a maior quantidade. Nas talassemias, né? Como a gente já viu anteriormente, elas podem ser geradas ali por problemas nas cadeias alfa ou nas cadeias beta, né? Por isso, talassemia alfa e talassemia beta. Na condição conhecida como talassemia alfa, olha a proporção, né, das cadeias alfa. Olha o que que acontece aqui, né, nos indivíduos com talassemia alfa. Eu tenho uma diminuição da produção da globina. Então, aqui, ó. Olha o que que eu vou observar, né? Todo esse montante aqui, ele é reduzido a isso, né? O que deveria estar ali empontilhado. Porém, as hemoglobinas não alfa, né, estariam dentro de um normal. Na talassemia beta, eu tenho toda a cadeia alfa preservada e tenho uma diminuição muito grande, né, da síntese da globina beta. Então, é uma deficiência na produção da globina. Tá? Então, por isso é que a gente vai observar algumas alterações. Aqui, a gente tem algumas situações relacionadas às talassemias beta, tá? Vou precisar ficar decorando isso tudo? Qual é a característica de qual? De qual? De cada uma? Não, não, né? Mas pra que a gente entenda por que que eu tenho tipos diferentes de talassemia, né? Tanto da alfa quanto da beta, a gente já diferenciou alfa e beta. Uma vai ser uma deficiência na produção das cadeias alfa e a outra é uma deficiência na produção das cadeias beta. Só que dentro de alfa e dentro de beta eu tenho outras subdesordens, vamos dizer assim, né? Eu tenho maior, menor, homozigota, heterozigota, enfim, né? Isso aqui seria um padrão normal, né? Aquele primeiro padrão lá que a gente discutiu no slide anterior. A alfa, né? Todo mundo aqui certinho, ó. Beta, delta, gamma. Indivíduo normal. Num indivíduo portador de beta-talassemia menor. Tá? Beta-talassemia menor. Aqui, ó, eu já tenho uma redução da cadeia beta. Deixa eu marcar aqui, ó. Redução da cadeia beta. Só que, olha aqui. Eu aumentei um bocadinho a concentração da minha cadeia alfa, tá? Eu vou ter um aumento da hemoglobina A2. E vou ter uma diminuição de um índice hematimétrico, né? Que vocês veem na disciplina de hematologia. Tá? Eu tenho uma diminuição do HCM. HCM, que também pode ser chamado de HGM, né? HCM é a sigla para hemoglobina corpuscular média, né? Que significa um padrão, né? Um parâmetro de quantidade média de hemoglobina dentro de cada um dos eritrócitos, né? Então, é quanto de hemoglobina média, né? A fração média de hemoglobina que eu tenho ali, eritrócito por eritrócito, tá? Então, eu tenho uma diminuição desse valor, tá? É uma anemia do tipo microcítica hipocrômica, tá? Então, eu tenho células que são menores do que o normal, tá? Microcítica, tem um volume menor do que o normal. Então, hipocrômica, ela tem menos cor, né? Do que o normal, ok? Na beta-talassemia, homozigota maior. Ou seja, homozigota, né? O indivíduo é portador da talassemia em homozigose. Ele tem o gene alterado de pai e de mãe, diferente da condição anterior, tá? Onde a gente tinha uma situação onde o indivíduo tem um dos genes alterados, ou de pai ou de mãe. Nesses dois casos aqui de baixo, a gente vai ter uma condição onde eu tenho redução, né, da produção da globina beta, tá? Sendo que nesse caso aqui, eu vou ter só uma redução da síntese. Aqui eu tenho uma redução total, eu não tenho a presença da hemoglobina beta, mas nos dois casos elas são classificadas como beta-talassemias maiores, tá? Aqui com uma grande redução dessa síntese e aqui com a não produção dessa síntese. Então, tanto nesse caso quanto nesse caso, a alteração das cadeias beta vai ser muito grande, né, quando comparada à talassemia do tipo menor. Só que nesse primeiro caso, o que a gente vai ver é o seguinte. Olha o aumento da produção de alfa, né, que eu vou ter, né, de forma livre, né, as alfa-livres vão ficar em excesso, tá? Eu vou ter uma redução da hemoglobina A, porque eu tô mexendo aqui com as cadeias alfa. Vou ter um aumento da hemoglobina fetal. Existe uma anemia microcítica e hipocrômica de forma grave, né, o laudo de três cruzes. Aumento da bilirrubina indireta, já que, como essas hemoglobinas vão estar muito livres, a destruição é de uma forma muito mais rápida, tá? E esplenomegalia. Vamos pensar por quê? Esplenomegalia, né, aumento do volume, do tamanho do baço, né, hipertrofia do baço. Onde é que ocorre a destruição das hemácias velhas, né, pra destruir ali, degradar a hemoglobina e gerar a bilirrubina no baço. Então, eu tô exigindo do baço demais. Por isso, uma hipertrofia. Por isso, um aumento, né, então é uma condição que eu vou observar, Porque eu vou precisar que ele trabalhe muito mais ali pra dar conta de degradar tudo isso que tá livre, tá? E nesse outro caso aqui, eu não tenho a hemoglobina A, porque a cadeia alfa daqui de baixo tá toda livre, tá? Não tá formando a hemoglobina. Aumento da hemoglobina fetal. Uma anemia microcítica e hipocrômica severa, bem severa, tá? Aumento também da bilirrubina indireta e também condição de esplenomegalia. Então, esses dois casos aqui são bem graves. Aqui, a gente vê as alterações na talassemia alfa, tá? Então, eu tenho como consequências, né, da alfa-talassemia, essa situação aqui, ó. Na alfa-talassemia mesmo, eu vou encontrar traços de hemoglobina H na eletroforese. Então, traços, resquícios da hemoglobina H na eletroforese. Precipitado de hemoglobina H nos eritrócitos, né, dentro das hemácias. Uma discreta microcitose e uma anemia ali de menor intensidade, mas ainda assim uma anemia estando presente. Eu tenho uma redução dessa cadeia aqui de globina alfa. Na doença da hemoglobina H, eu vou encontrar, né, uma diminuição da cadeia alfa. Vou encontrar cerca de 10 a 20% de hemoglobina H na eletroforese. Então, na condição anterior de alfa-talassemia, a gente achava só o traço. Aqui, a gente já começa a encontrar em grande quantidade. Considerando, por exemplo, que numa eletroforese normal, ó, a A2, a gente conta em 3,5. Aqui, eu tô encontrando uma H que nem era pra estar aqui entre 10 e 20%. Então, a alteração já é grande, tá? E aí, ela vai aparecer nessa banda aqui. Uma anemia microcítica e hipocrômica, que pode ser leve ou moderada, tá? Um HCM baixo, uma redução da A2 e esplenomegalia, tá? E essa aqui é a condição que eu falei ainda há pouco, né, com a hidropsia fetal. A hidropsia fetal, ela some toda a cadeia alfa. E aí, eu só fico com a porção gama, tá? E a porção beta ali, muito diminuída. Então, eu vou encontrar a hemoglobina de Barthes como os 80 a 100% da minha eletroforese e os 10% restantes com a hemoglobina H, tá? Então, ela é uma anemia eritroblástica. Não deixa eu formar a célula direito, tá? Então, por isso, a chance de aborto, né, a chance de morte é muito alta, porque você não tem a... Se a gente falou ainda há pouco que a hemoglobina alfa, a hemoglobina A, com as suas globinas alfa, ela é a que executa melhor a função de oxigenação, imagine não ter nenhuma das cadeias alfa, né? É uma mutação muito grave, é uma mutação muito severa, tá? Então, aqui, é só pra vocês terem uma ideia, né? Já que a gente comentou que quando você tem a anemia falciforme, acontece uma mutação no gene, e aí eu formo um aminoácido modificado, que, por sua vez, muda a configuração da minha hemoglobina. Então, aqui, eu tenho mudanças nas cadeias que são formadoras da hemoglobina, né? Ou eu vou ter uma mudança na cadeia alfa, maior, vai estar expresso em menor quantidade, né? Associada ali a uma compensação da cadeia beta, onde vão aparecer outras hemoglobinas variantes. Ou eu vou ter uma cadeia alfa preservada, o aumento ali das alfa livres, tá? Mas com uma modificação na estrutura da globina beta, que é o que a gente vai observar nas beta-atalassemias, tá? Então, talassemia alfa e talassemia beta, elas não são tão fáceis de você conseguir diagnosticar, até mesmo na eletroforese, somente batendo o olho ali no perfil eletroforetico. Você tem outros exames adicionais, né? Que vão ali ajudar a você traçar melhor o quadro clínico daquele paciente. Até pra descobrir se é um tipo beta maior, beta menor, né? O tipo de tratamento que você vai dar àquele paciente vai depender do tipo de hemoglobinopatia que ele vai apresentar, tudo bem? Então, a anemia falciforme é uma mudança genética que implica numa mudança estrutural. Aqui, nas talassemias, a gente tem uma redução na produção das cadeias de globinas. Então, pro diagnóstico de talassemias, né? No caso da talassemia beta, a eletroforese de hemoglobina já dá pra dar uma boa elucidada no caso. Na alfa-talassemia, eu vou juntar com a pesquisa de hemoglobina H e posso ter que fazer o PCR pra pesquisar as alterações da cadeia alfa. Então, já é um pouco mais trabalhoso, tá? Da gente fazer o diagnóstico. Não é impossível, mas o trabalho laboratorial acaba sendo maior. Aqui, a gente tem uma situação de hemoglobina C, né? Só pra que vocês vejam o que acontece pra formar, por exemplo, a hemoglobina C. É uma alteração molecular. Eu tenho uma substituição na sexta posição da cadeia beta do ácido glutâmico pela lisina. Então, lá na anemia falsoforma, eu tinha uma substituição de ácido glutâmico por valina. Aqui, eu tenho pela lisina. E aí, muda também a situação da minha hemoglobina. No caso da hemoglobina C, ela é menos solúvel do que a hemoglobina A. Então, ela tende a ficar cristalizada nas hemácias. E aí, olha o que você observa. Isso aqui que vocês estão vendo nessa imagem, nessa fotografia, é a hemoglobina. Ela vira um cristal dentro da hemácia. Então, ela cristaliza e aí ela gera a hemólise. Você tem uma hemoglobina cristalizada dentro da sua hemácia, ela não consegue exercer o papel. Então, a hemácia rompe. E aí, você tem a destruição de uma célula que é tão importante na oxigenação do seu corpo. E só pra gente lembrar, existem associações da hemoglobina C com outras hemoglobinas mutantes. O fato dela estar presente não significa que seja só ela. que os cristais, mais uma vez, dentro das hemácias. Então, o tamanho do cristal na hemácia em que ele está presente. E como que a gente faz o diagnóstico no laboratório? Como que você faz a análise diagnóstica de uma hemoglobinopatia dentro de um laboratório de análise? Eu tenho fases diferentes pra isso. Eu posso, na primeira fase, que é de seleção do quadro, ou fase seletiva do quadro, analisar o eritrograma olhando concentração de hemoglobina, VCM e HCM. Posso fazer uma análise da morfologia das hemácias com lâmina. Olhei a lâmina e vou ver se eu tenho hemácias que têm formas alteradas. Vou ver se elas estão no tamanho certo. Se estão maiores, menores. Enfim, se estão bem coradas, não coradas. Isso tudo é os índices hematimétricos. E a morfologia pela lâmina vão me dizer. Vou usar a eletroforese de hemoglobina em pH alcalino e posso usar o teste de resistência osmótica em cloreto de sódio 0,36%. Vou desmembrar aqui um por um desses. Eritrograma. Aqui, a gente tem algumas situações. Como, por exemplo, indivíduo portador de anemia falciforme. O que eu vou observar? Concentração de hemoglobina entre 5 e 9. VCM normal. HCM normal. Hemoglobina S de 94 a 98%. E fetal de 2 a 10%. Nos outros casos, aqui eu tenho uma associação de falciforme com fetal. Então, nesses casos aqui, por exemplo, S com fetal. S com fetal de forma mais elevada e aqui um pouco mais elevada, a gente vê, nesse caso aqui, de uma forma mais branda, a hemoglobina se mantendo. O VCM e o HCM também. Os valores da hemoglobina S entre 80 e 90 com a fetal entre 5 e 20. Aqui, aumentando o valor de hemoglobina entre 7 e 10 quando comparado ao anterior. Mantendo entre 80 e 90 com fetal entre 5 e 20 também. Aqui com uma pequena alteração no VCM e no HCM. Aqui, hemoglobina entre 10 e 14. VCM e HCM se mantendo. Porém, com a hemoglobina S em 60 a 80 e fetal entre 15 e 30. Então, a gente vendo aqui que muitas vezes os próprios índices mascaram algumas condições. Eu posso ter a presença da mesma situação, claro que em quantidades diferentes, de hemoglobina S e fetal, mas com características diferentes. uma compensando a outra. E é isso que tem que ter cuidado quando a gente usa somente o eritrogamo. Até porque ele não é a forma de fechar o diagnóstico da condição. Mas ajuda a elucidar o caso. Morfologia dos eritrócitos. Aqui os esquizócitos e os dacriócitos na talassemia beta menor. Então, alterações morfológicas aqui. E o esfregaço de sangue periférico com anemia falciforme. Então, aqui a gente tem a hemácia falciforme clássica. A leitura de lâmina ela também é fundamental no diagnóstico do paciente. Então, olhar, analisar as lâminas com cuidado é importante para que a gente tenha ideia daquilo que a contagem de células pura e simplesmente não nos dará. Aqui a eletroforese alcalina com a separação das bandas. A gente vai discutir como é que faz a eletroforese daqui a pouquinho. Mas aqui, ó. Um indivíduo com traço falciforme. Ó. Posição na hemoglobina A e na hemoglobina S. Tá? Esse segundo indivíduo aqui é um indivíduo normal. Deixa eu apagar aqui para vocês verem melhor. Ó. O segundo indivíduo aqui é um indivíduo normal com toda a concentração no A. Esse terceiro indivíduo aqui ele é portador de anemia falciforme e esse aqui é portador tanto da hemoglobina falciforme quanto da hemoglobina C. Então, tem a doença do SC. Tá? Então, ó. A e S. A e S. Somente A, né? Por isso que a gente chama de A. Somente S, S e C. Então, aqui a gente tem separações de bandas diferentes. E o teste de resistência osmótica na solução de coloreto de sódio 0,36%. Ela serve para a gente identificar os portadores de talassemia beta menor. Tá? É você submeter, na verdade, essas células a essa solução, nessa concentração. E no caso dos portadores de beta menor, né? Os eritrócitos são mais resistentes quando comparados ali ao padrão clássico de hemoglobina normal. Tá? E aí, quando eles são submetidos a essa solução, eles não hemolizam. A solução fica turva. Tá? Então, aqui, ó. O padrão do que seriam as hemácias normais hemolizadas nessa solução. Com isso que a gente está observando, como é que eu sei que essa solução não está turva? Inclusive, ali, a linha do caderno, enfim, do papel que está atrás serve para a gente ver. Aqui, eu não consigo enxergar. Se eu não enxergo, é porque a minha solução está turva. Então, característico ali de beta menor. As hemácias não hemolizaram e, por isso, elas estão turvando a minha solução. Tá? Mas é um teste diferencial para o diagnóstico ali de beta menor. Fase complementar. Posso usar eletroforese em agarose ácida, eletroforese quantitativa, pesquisa intra-eritrocitária de HBH, né? Olhar ali no interior das hemácias e ver se eu consigo achar a hemoglobina H e contagem de reticulócitos. Eletroforese ácida, né? A gente pode fazer eletroforese no pH alcalino em torno de 8,5, né? Entre 8 e 9 e posso fazer no pH ácido. Vale a pena eu fazer todas as eletroforeses nos dois pHs? Depende do que eu quero avaliar, tá? A eletroforese ácida, ela é importante ou ela é interessante nos casos onde eu queira diferenciar, por exemplo, presença de hemoglobina S e hemoglobina B e presença de hemoglobina C e hemoglobina E. Porque lá no padrão de hemoglobina na eletroforese alcalina, essas hemoglobinas, elas têm a mesma banda. Então, aqui, por exemplo, deixa eu voltar na imagem anterior. Eu teria, por exemplo, a D aqui, tá? Ó. S com D, C com E. Então, nesse slide aqui, onde a gente está vendo um pH alcalino, se ao invés dessa pessoa aqui ter hemoglobina E, se ela tiver a D, eu não vou conseguir identificar. Se em vez da C, em vez de eu achar a hemoglobina C, eu achar a hemoglobina E, eu também não vou saber, porque eu só estou vendo banda, eu não consigo ver a hemoglobina que está presente. E aí, se a suspeita for de um caso como esse, eu posso recorrer à eletroforese ácida e aí eu tenho uma separação maior desses padrões de bandas. Então, eu uso para diferenciar essas hemoglobinas, tá? A eletroforese feita em laboratório de rotina mais comum ainda é a alcalina, tá? A eletroforese quantitativa vou usar para dosagem exclusiva de hemoglobina A2, tá? Em indivíduos com suspeita de beta-talassemia menor, tá? Então, eu encontrei a A2. Vou dosar para saber a quantidade, se é normal, se não é, para poder fazer o diagnóstico de forma correta. Pesquisa de hemoglobina H. Essas são hemoglobinas beta, né? Livres e que eu vou corar a lâmina ali com azul de crezil brilhante 1% ou o novo azul de metileno. Posso até usar outros corantes, mas esses são os mais utilizados. E o que eu vou observar nessa exema, se vocês estão vendo aqui todos esses pontinhos, esses pontinhos são precipitação de hemoglobina H, né? Então, eu vou conseguir enxergar exatamente essa inclusão aqui, né? Ou esse achado no interior dos eritrócitos. Então, eu confirmo ali a presença da hemoglobina H. Contagem de reticulócitos, né? Os reticulócitos são o estágio anterior aos eritrócitos, né? Com ali o resquício do material genético. E essa coloração também é feita em azul de crezil brilhante, né? Então, quanto mais reticulócitos estão na corrente sanguínea, significa dizer que mais células vermelhas imaturas estão circulando ali, o que não é legal, né? Então, o nível de oxigenação, ele não passa a ser o mesmo. E a terceira fase, Se caso ainda fique alguma dúvida nesse paciente e eu tenho ali, por exemplo, uma presença de uma hemoglobina mais rara, né? Dessas que a gente não tem tanta informação, assim, aí eu parto para a terceira fase. Vou procurar os corpos ou corpúsculos de Heinz dentro das hemácias, precipitação de hemoglobinas estáveis, fazer dosagem de metemoglobina, eletroforese de focalização isoelétrica ou até mesmo recorrer à biologia molecular. Como? Né? Aqui a dosagem dos, perdão, a observação dos corpos de Heinz dentro ali das hemácias, todos esses pintinhos aqui que vocês estão vendo, essas pontas que vocês estão vendo no interior das células são esses corpos, tá? De precipitação ali das hemácias. Teste de precipitação de hemoglobina estável, eu vou fazer ou com o aquecimento das hemácias, tá? Normalmente ele é entre 50 e 60 graus, às vezes eles vão usar 55, às vezes 50, né? Normalmente o valor fica entre 50 e 60. Ou manter a temperatura em 37, mas submeter a isopropanol. Então aqui a gente tem os dois casos, ó. Esse aqui feito em 50 graus por 60 minutos, tá? Essa aqui é uma hemoglobina instável chamada hemoglobina santana, então dessas mais raras aí que a gente pode avaliar, tá? você vai avaliar o tempo de precipitação do teste em si e aí você vai avaliando. O padrão é o teu controle, então uma pessoa que não tem hemoglobina instável, o sangue vai permanecer, o hemolisado vai permanecer dessa forma aqui. Aqui eu vou ter a diferença, ó. Olha a alteração aqui, 10 minutos, 30 minutos. Então nesse caso aqui foi com aquecimento, aqui ele usou o isopropanol num tampão TRIZ, né, de 7,4 de pH. O tubo 1 é o padrão, né, então o sangue normal vai ficar igual ao tubo 1. Aqui, no tubo 2, ele tem o início da desnaturação com 10 minutos de incubação e o tubo 3 com a precipitação após 20 minutos. Olha aqui, o grau de precipitação ali da hemoglobina instável, né, então isso confirma a precipitação dessas hemoglobinas mais atípicas. Dosagem de metamoglobina, né, a elevação de metamoglobina acima de 5% da concentração ela causa cianose, né, que é aquele aspecto azulado nas mucosas, na pele. O que que é metamoglobina, né? Na hemoglobina normal, o ferro, ele se apresenta no estado ferroso, tá? A perda de um elétron nesse ferro faz com que ele assuma a forma de ferro férrico, tá? E origina ali, então, a meta hemoglobina. Esse ferro férrico da meta hemoglobina é incapaz de transportar o oxigênio aos tecidos e daí a condição de cianose. Essa pessoa não tá oxigenando direito. Então, se recorre ali à dosagem de meta hemoglobina pra avaliar a oxigenação, né, dessa pessoa. Se o sangue tá com a quantidade de ferro na forma adequada, de forma eficiente. Eletroforese de focalização isoelétrica, né, o IEF é uma eletroforese mais sofisticada, né, um padrão onde eu consigo ter uma migração maior, né, de diferentes tipos de hemoglobina, né, então aqui, ó, hemoglobina A, parte do F, a parte do S, o C, o E e o A2, o A1, outras hemoglobinas mais raras aqui, então ela consegue me dar um padrão melhor, inclusive, pra identificação de variantes raras. Mas é um ponto de partida pra eu diagnosticar, por exemplo, uma simples anemia falciforme, simples não que o quadro não seja grave, né, mas é mais fácil de você conseguir fazer o diagnóstico. Não precisa, você pode fazer hemoglobina a eletroforese alcalina de forma normal. Então esse aqui é quando se tem suspeitas de casos mais raros. E posso recorrer à biologia molecular através da técnica de PCR, né, que é procurar ali o gene modificado e ver se a pessoa é portadora desse gene. É óbvio que essa técnica requer muito mais trabalho, você vai precisar passar por uma PCR, que é uma amplificação, né, desse sinal, pra você identificar se existe o gene modificado, comparar com o gene normal, vai ter que correr uma eletroforese de DNA pra achar, né, o teu ponto de modificação. Então assim, o trabalho acaba sendo muito maior, a técnica muito mais complicada, né, e obviamente o valor muito mais elevado. Então você só vai recorrer à biologia molecular em último caso, né, ou caso a pessoa queira recorrer a essa técnica de imediato, tendo condições para isso, tá, mas não é o padrão. E aí vamos à técnica da eletroforese de hemoglobina, né, a gente falou ali como que se chega ao diagnóstico das hemoglobinopatias, né, com fases diferentes, exames diferentes, né, mas como critério mesmo de vocês conhecerem o que é feito no laboratório, né, não é um ponto de foco da nossa disciplina, mas para que vocês tenham conhecimento. Aqui a gente vai ver um pouquinho da técnica, tá. A coleta para a amostra de, para uma eletroforese, né, ela pode ser feita com paciente em jejum de quatro horas, tá, e a amostra é identificada, né, encaminhada ali para o laboratório para fazer a análise. Em alguns laboratórios não se solicita o jejum. Como a hemoglobina, né, o jejum interfere pouco no que você está avaliando, né, mas tem alguns laboratórios que ainda assim para esse tipo de exame pedem jejum. vai ficar a critério do teu laboratório ou do laboratório, né, onde você vai fazer o teste, onde você está realizando o teste. O tipo de hemoglobina, né, como eu disse a vocês, é identificado ali pela eletroforese em pH alcalino, então é o ponto mais comum, é o tipo de eletroforese mais comum dos laboratórios, né, que vai se basear ali na taxa de migração da molécula submetida a uma corrente elétrica. É o princípio da eletroforese. Migração ao longo de um gradiente, né, que vai levar em consideração ali o tamanho da partícula, né, a carga elétrica, né, e eu vou aplicar um campo elétrico em cima da minha amostra. Então, de acordo com o padrão de bandas obtidos, é feita a comparação com o padrão normal e assim a identificação das hemoglobinas anormais. Nessa situação, a nossa análise aqui na eletroforese de hemoglobina, ela é mais qualitativa, né, eu não tenho a necessidade como no lipoproteinograma ou como no proteinograma de traçar aquela curva, né, que a gente via. Aqui o padrão de bandas me é suficiente, mas eu preciso sempre ter o padrão normal, que eu preciso comparar uma amostra normal com hemoglobinas, né, modificadas ali, para saber se aquele indivíduo apresenta a hemoglobina modificada ou não, tá? Diferente do que a gente tinha comentado até então, né, a gente falou sobre proteínas céricas, né, que são as proteínas do soro, lembrando que no caso do proteinograma você até pode utilizar o plasma, mas aí vai aparecer o fibrinogênio no meio da curva e falamos das lipoproteínas. Então o que a gente usava até então era a parte líquida do sangue. Na eletroforese de hemoglobina eu posso usar soro ou plasma? Não. Por quê? Porque eu estou dosando hemoglobina. A hemoglobina está onde? Está nas hemácias. Então o que eu vou ter que usar aqui é um hemolizado, tá? Então eu faço uma preparação dessa amostra para então correr a eletroforese, tá? O preparo do hemolizado pode ser feito de duas maneiras. Ou em solução saponina 1% ou com clorofórmio, tá? Na saponina 1% eu vou usar 100 microlitros de sangue total em 100 microlitros de saponina, tá? Ou pelo tratamento com clorofórmio o grande problema do clorofórmio está que ele destrói as hemoglobinas H e a hemoglobina é instável, tá? Então a gente vai ter que avaliar ali qual é a melhor técnica para ser utilizada, tá? O clorofórmio ele usa, né? Cerca ali de 10 a 15 gramas por decilitro de hemoglobina para a dosagem de fetal e 4 a 6 gramas para a dosagem nos adultos. Então eu uso o hemolizado. Para a preparação do clorofórmio, né? Centrifugo 1 ml de sangue a 1500 RPM, né? Rotações por minuto durante 5 minutos. Removo o plasma lavo os eritrócitos 2 a 3 vezes com solução salina a 0,85%. Centrifugo de novo, tá? Na mesma condição ali 1500 durante 5 minutos e desprezo o sobrenadante. Então faço uma lavagem ali das hemácias. Ao volume dos eritrócitos lavados adiciono água destilada, homogenizo e adiciono o clorofórmio idêntico ao do hemolizado formado. Então é ali mesma concentração. Agito, centrifugo a 2000 rotações por 15 minutos, tá? Então a solução da hemoglobina sobrenadante ou hemolizado é retirada com o pepeta de pastel e eu transfiro ali para um frasco limpo, né? E no final das contas eu tenho uma concentração variável entre 10 e 15 gramas por decilitro do meu hemolizado. Então já é o suficiente para eu correr a minha eletroforese, tá? Falando especificamente da eletroforese alcalina em primeiro momento. A eletroforese alcalina ela pode ser feita tanto em acetato quanto em agarose, tá? Eu vou falar um pouquinho da técnica no acetato. Para o acetato eu vou precisar da cuba de eletroforese que é o principal para a gente as tiras de acetato papel absorvente aplicador de amostra e o tampão 3-EDTA-borato que é chamado de tampão TEB a uma concentração de 0,025 molar com pH 8,5. Lembrando que o tampão ele é essencial para a minha eletroforese ocorrer de maneira adequada. Ele vai garantir o pH vai garantir que a carga passe de forma uniforme ali durante a corrida eletroforetica ele vai evitar que a minha amostra se desnature ele vai fazer com que tudo aja nos conformes então o pH tem que estar equilibrado. Lembrando que esses tampões comerciais eles podem os tampões na verdade podem ser comprados prontos ou você pode realizar o preparo no laboratório fica a critério do laboratório escolher qual é a melhor metodologia. coloco a solução tampão na cuba vou embeber vou mergulhar as tiras de acetato na solução por cerca de 15 minutos retiro o excesso do tampão com papel filtro papel absorvente ajusto as tiras que foram embebidas no tampão no suporte da cuba de eletroforese aplico a amostra a cerca de 2 cm do polo negativo então aqui ele está aplicando a amostra vou passar uma corrente de 300 volts por cerca de 20 minutos então fecho a minha cuba conecto ali os fios ligo a minha fonte e deixo ali a eletroforese correndo feito isso eu já tenho a minha corrida eletroforetica pronta vou mergulhar as tiras no corante e aí os corantes mais utilizados para a eletroforese de hemoglobina são o ponceor e o negro de amido existem outros também vai depender um pouquinho do laboratório qual corante que vai utilizar aqui ele usou o vermelho deixei no corante vou mergulhar depois da coloração a tira em banhos sucessivos de descolorante nesse caso aqui ele usou o ácido acético 5% feito isso a minha tira está corada em alguns locais para deixar a tira bem retinha como você está usando o acetato eles vão usar aqui uma uma espécie de placa de vidro esticar bem pode usar até um rolinho para esticar essa placa de vidro levar a estufa pré-aquecida em torno de 60 70 graus e deixar ele por um tempo e retirar quando retira aqui a gente tem a corrida eletroforetica separada essa aqui é como fica a amostra em acetato depois da corrida eletroforetica aqui ele usou outro corante ponto de aplicação no ponto positivo inclusive a marca da aplicação e a migração eletroforetica em direção ao polo positivo então do negativo ao positivo aqui a gente vai ter a posição da A2 aqui da fetal e aqui da hemoglobina A então esse aqui é um uma eletroforese de hemoglobina normal de um adulto praticamente todo padrão de banda no A a fetal aqui quase nem aparecendo e A2 como uma sombra então esse aqui é um adulto normal aqui algumas amostras em comparação também no acetato com pH de 8,6 então aqui a gente tem um indivíduo portador do traço falciforme porque traço falciforme uma banda no S uma banda no A então esse indivíduo é A e S o segundo indivíduo praticamente todo padrão de banda dele está no A então ele é A A esse indivíduo aqui todo padrão de banda dele está no S então ele é SS portador de anemia falciforme e esse aqui no S e no C ah mas só tem essas hemoglobinas não ele avaliou só essas três aqui tá então avaliando somente essas três eu tenho essas esses genótipos aqui embaixo que genótipos seriam esses aqui traço falciforme normal anemia falciforme doença da hemoglobina SC eletroforese ácida a eletroforese ácida ela é feita em agarose tá então eu vou ter uma cuba vou usar papel filtro vou usar o aplicador vou precisar de um Erlenmeyer para poder preparar minha solução de agarose lâmina de microscópio pipetas e uma solução tampão e nesse caso o tampão fosfato a 6,2 por isso eletroforese ácida meu pH é ácido vou colocar no Erlenmeyer 200 gramas de agar e vou dissolver em 200 ml do mesmo do tampão fosfato então 200-200 de solução só para a gente lembrar o agar ele não se dissolve sozinho eu preciso aquecer essa solução e agitar ali a cada 10 minutos e só vou ver a solubilização quando ela estiver transparente aqui não está misturado aqui está então quando a solução estiver dessa forma aqui está ok preparei meu agar vou pipetar cerca de 3 ml e meio desse agar que já foi preparado em cada uma das lâminas para fazer aquela capinha ali espalhando pela minha lâmina feito isso vou aplicar as amostras na porção média da lâmina normalmente como você está com gel você vai fazer isso com uma gilete ou então com uma lâmina pode ser bisturi alguma coisa que você corte ali o gel obviamente estéreo você vai reaproveitar você usou uma lâmina estéreo para fazer isso e aplicou a tua amostra coloca a lâmina na cuba e vai conectar a cuba de eletroforese vai conectar passar ou 100 volts por 20 minutos ou 150 volts por 15 minutos depende do pop do teu laboratório vai analisar primeiro o fracionamento sem corar então olhou ali qual foi a fração beleza e aí você vai corar com o corante ponceo S o vermelho ponceo por 20 minutos e descorar com ácido acético a 5% e aí no final você vai ter esse padrão de migração aqui a eletroforese ácida normalmente ela deixa esses rastros aqui no meio do caminho coisa que a alcalina você não consegue ver tanto mas enfim essa é a diferença aqui ele fez uma separação antifetal hemoglobina A S e C A e S hemoglobina A S e C com um pouquinho da fetal aqui em cima e o 3 é o indivíduo normal lembrando sempre que a gente tem que ter o normal ali para comparar o padrão de bandas e aqui a diferença da hemoglobina alcalina para da hemoglobina da eletroforese alcalina para a eletroforese ácida então aqui eu vou ter uma separação maior em relação aos padrões normais aqui eu já tenho uma distinção bem pequena desse padrão da hemoglobina A e D hemoglobina A e S tá hemoglobina normal tá então a gente consegue aqui uma separação melhor nesses casos aqui aqui fica como se fosse uma banda só muito parecida com a S se você olhar na alcalina a S ou a D você não consegue fazer a diferença aqui você viu o a S como juntando mais e o a D fazendo essa separação aqui na migração eletroforetica aqui outro padrão de bandas também com diferença um esquema de diferenciação de eletroforese alcalina e ácida com uma representação gráfica o indivíduo normal AA o indivíduo com traço falciforme A e S A e D na mesma banda aqui A e C A e E também na mesma banda eletroforetica S e S e D tá aqui ó A normal A e S A e D olha a diferença desse padrão aqui A C A E S e S e S e D aí vocês podem tá me perguntando assim poxa mas na eletroforese ácida a gente também não vai ter uma diferença já que AA AD e AE estão tudo no mesmo padrão de bandas é por isso que você não faz eletroforese ácida sozinha você faz alcalina se na alcalina deu esse padrão aqui você vai ficar na diferença entre o AE é A S ou é AD se deu esse padrão aqui você vai ficar é A C ou é aí você parte pra eletroforese ácida pra elucidar a diferença desses dois casos aqui tá e podendo separar também A S e D ok então eu não uso a ácida pra fechar o meu diagnóstico sozinha sendo o primeiro padrão de eletroforese a realizar e fechando o diagnóstico com ela não eu vou fazer alcalina se na alcalina eu encontrar esses resultados aqui que podem me dar uma incerteza do tipo de migração que eu tenho aí eu vou partir pra eletroforese ácida pra diagnosticar melhor o meu caso ok então ponto de aplicação aqui negativo pro positivo ponto de aplicação aqui olha a diferença negativo pro positivo tá aqui ó mostrando as diferenças ponto de aplicação né padrão de hemoglobina normal a maioria no A um resquício aqui no A2 pessoa portadora de traço falciforme ó uma parte em A e uma parte no S pessoa portadora de anemia falciforme S e aqui ele tem um resquício em A2 mas a grande concentração tá no S S tá portador de S e traço talassêmico ó fetal A2 né em grande quantidade deixa eu só apagar aqui pra vocês verem que ela tá mais mais evidente ó olha como é que essa banda tá mais bem marcada em relação a daqui aqui eu tenho um resquício aqui eu tenho uma banda mesmo tá então a presença dessa banda aqui com a fetal mais o S me dá S e talassemia tá SC S e o C que migra na mesma banda do A2 tá SD também ok aqui ó aqui basicamente a diferença entre normal traço falciforme anemia falciforme normal migrou no A posso ter um resquício de A2 também tá gente então se eu tivesse aqui uma banda bem fraquinha aqui embaixo no A2 não seria nada de anormal não tá então ou tudo no A ou A e muito fraco a banda no A2 indica um indivíduo normal traço igual distribuição em A e S traço falciforme S com grande concentração e praticamente nenhum em outra banda traço falciforme ou perdão anemia falciforme tá então normal traço falciforme anemia falciforme indivíduo SS aqui a gente tem algumas alterações ó normal 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 com fetal então aqui se for um indivíduo adulto eu já tenho uma alteração grande ó normal com hemoglobina S igualmente igualmente dividida então é traço é falciforme traço falciforme normal IA2 em grande quantidade fetal em excesso praticamente nenhuma das outras se eu olhar uma eletroforese dessa aqui olhar um perfil fetal olhar uma grande quantidade de hemoglobina fetal eu posso afirmar que eu estou vendo um indivíduo com alguma hemoglobinopatia você precisa primeiro saber a idade do indivíduo se você está fazendo uma dosagem você está olhando a hemoglobina fetal em um bebê né de poucas semanas é normal você ter fetal ali em grande quantidade tá então precisa saber a idade da criança primeiro normal IA2 mas olha a quantidade de A2 né normal normal IA2 muito marcante então aqui eu tenho alteração aqui eu tenho alteração aqui eu tenho alteração tá normal e S né então traço falciforme e aqui doença S e C tá então o normal o indivíduo normal seriam esses dois casos aqui tá os outros não aqui né com outro corante né então na banda do A indivíduo A também A com hemoglobina C A com a outra variante de hemoglobina G e C tá hemoglobina S e hemoglobina C hemoglobina fetal e hemoglobina S eu tô olhando esse padrão aqui tá gente como comparação se vocês olharem a linha ela tá na mesma posição S S A e S pra uma finalidade assim das nossas aulas quais são os dois focos principais que a gente deu até aqui hemoglobina A né A e A2 hemoglobina F da fetal e as hemoglobinas S as outras vão aparecer com menos frequência né hemoglobina H hemoglobina C né as outras hemoglobina E né vão aparecer com menor frequência né o nosso foco principal aqui por exemplo é a anemia falciforme né então a anemia falciforme tava naquele padrão que a gente viu aqui né migrou no A ou com uma banda muito fraca aqui no A2 é normal migrou no A e no S dividido traço migrou no S né tudo no S é um indivíduo portador de anemia falciforme falciforme tá então aqui ó A S S e S que migrou todo mundo pra banda S migrou uma parte no no S uma parte no A então traço anemia aqui é falciforme com fetal falciforme com hemoglobina C tá aqui ó ponto de aplicação migração com alguns outros padrões ó doença da hemoglobina C recém-nascido com a anemia falciforme ó migrou no fetal e migrou no S aqui ele usou a imagem virada ao contrário tá por isso que a gente tá vendo desse jeito hemoglobina S C ó C a minha linha ficou torta mas eu não C tá C e S traço falciforme ó no S e no A aqui são os padrões anemia falciforme ó migrou todo mundo na banda S recém-nascido normal A e F indivíduo normal adulto A tá e aqui é o outro padrão então ele tem dois padrões né standard são os padrões e as demais são indivíduos ali com as suas alterações então aqui é normal adulto normal recém-nascido portador de anemia falciforme deixa eu apagar pra vocês não verem tanto a bagunça assim então vamos voltar aqui ó normal adulto normal é recém-nascido anemia falciforme traço falciforme hemoglobina SC recém-nascido com é anemia falciforme e hemoglobina doença da hemoglobina C em homozigose tá e aqui um esquema pra gente visualizar né essas alterações ali que a gente falou né vendo por esquema fica mais fácil do que a gente acompanhar aquelas imagens eu tô vendo aqui um indivíduo adulto normal eu tenho uma grande porção aqui deixa eu pegar outra cor pra ficar melhor vou botar um azul eu tenho aqui uma grande quantidade de A uma pequena quantidade de fetal uma pequena quantidade de A2 então é um adulto normal migrou negativo pro positivo traço falciforme eu até tenho nesse caso aqui um pouquinho de A2 que pode estar presente ou não tenho aqui um pouquinho de fetal que pode estar presente ou não tá mas o que eu vou olhar aqui ó padrão de hemoglobina S com A igual ó A e S divididos ali em igual forma então é traço falciforme anemia falciforme eu tive aqui A2 fetal mas olha a concentração de hemoglobina S esses aqui poderiam estar presentes ou não tá são resquícios mas aqui não tendo principalmente a hemoglobina A normal me indica anemia falciforme traço de AC ele tem hemoglobina normal fetal normal A2 normal mas aqui ele vai apresentar hemoglobina C ó doença falciforme com hemoglobina C ele tem a fetal um pouco aumentada não tem A percebam que quando não tem A a fetal aumenta um pouco vai apresentar hemoglobina S e hemoglobina C em igual quantidade talassemia beta menor ele tem A em quantidade baixa quando comparada ao normal fetal normal e A2 elevada beta maior A2 elevada normal diminuída mais fetal elevada também aqui são alguns padrões de algumas das desordens hematológicas que a gente pode encontrar pelos padrões como eu disse a vocês aqui não é interessante a gente traçar a curva porque o padrão é quem vai me dizer melhor onde está localizado quem quem eu estou avaliando quem eu estou comparando pelo padrão de banda e lembrando que a gente sempre tem que ter o padrão normal para poder comparar E aqui eu vou fechar a aula de hoje mostrando para vocês um vídeo de um processo automatizado de análise de eletroforese confecção na verdade não da eletroforese somente da hemoglobina mas desde toda a confecção automatizado sei que a gente precisa passar por todas essas etapas como eu disse a gente vai desde o acetato que é a forma mais simples da gente ter dentro do laboratório a agarose já sendo um pouco mais complexo mas como para tudo a gente já tem o processo de automatização não é diferente para essa técnica então aqui está um vídeo para que vocês assistam e aí 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 Bom, então aqui a gente viu, né? E aí 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 E aí